Eu sou a Lissan, sou fisioterapeuta, ministro curso de Lips Cultura Gessada pela Botânica Mineral. Estou vindo aqui convidar os profissionais de Cascavel, porque no dia 9 de junho nós estaremos aí com o curso de Lips Cultura Gessada, que trata celulite, gordura localizada, com uso de cosmecêrticos genuinamente automoleculares. Então, profissional de estética, dia 9 de junho em Cascavel, aguardo vocês. Tchau!